Boa tarde galera, beleza? Pedro Farias, 22 de 11 de 2019, faz uma brincadeira na Praia da Bica, no meu recantinho, que todo mundo nos conhece, esse lugar lindo e maravilhoso aí, Praia da Bica, conjuntinho de Pesca Pilares, varinha, lado Pesca Pilares, e a isquinha, mais Gênesis, isquinha da Gênesis, Joker, 6 gramas, escachou, 6 graminha, nossa, muito boa, Joker, modelo novo, ele vem com esse suporte aqui, um penuge, nossa, não sei qual é o melhor, se é a isca ou se é esse penuge, já vem prontinho, curtinho no tamanho certo, maravilha, maravilha, Joker da Gênesis, 6 gramas, brincadeira com ela, foi essa aqui hoje, ó, será que eu peguei alguma coisa? É isso aí rapaziada, sobe tela irmão, hoje a brincadeira foi show, sobe tela, ó, tem peixe lá por baixo, não acaba não, olha aí, ó, aí, sobe tela, sobe tela, sobe tela, aí, brincadeira foi essa aí hoje, valeu, Pedro Farias, bom que vamos, forte abraço a todos, valeu Barba Negra, valeu Pesca Pilares, valeu Gênesis, muito bom dia, muito bom, muito bom, brincadeira boa.